E aí gente, tudo bom? Seguinte, hoje é vídeo de Among Us, é minha primeira vez trazendo Among Us, então espera um like, tá? Se quiser mais, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve, e é isso. Dá like e comenta, sério, é muito importante. O canal 2 tá na descrição, o Discord tá na descrição também, é isso, bora pro vídeo. Sério? Eu gravei. Eu sou o Nice Dog. Eu sou o Nice Dog. Dá uma bananinha ali, cara, uma bananinha. Você é impostor, né? Não, só não. Não, não, não. Eu não. Tu é, tu é impostor? Sim, só tem um tempo. Ah, e qual que é você? Eu sou o roxo. Oh! Caramba. Ai, Leifrag. Não, Leifrag. Ah, é tu, é tu. Não, Leifrag. Opa! Ih, mataram o azul. Vamos mentir, foi o branco. Foi o branco. Como é que fala? Como que é pro chat? Ah. É pelo chatzinho, é, foi o branco. Eu tenho 50% de certeza. Como que, como que fala? Eu não consigo falar. Ah, precisa ter conta no jogo. Ah, sério? É sério? Eu tenho no branco. Clica, clica nele. É. Eu acho que é ele mesmo, mas eu acho que é ele. Já pensou, gente? Acerta. Eu sou engraçado, doido. Aê, cabelo. Aê, cadê tu? Cadê teu filho? Ah, eu sou o crewmate. Você é crewmate? Eu sou. Isso é papo de impostor. Não é balela, não. Isso é papo de impostor. Tu é impostor? Não. É sim, é sim. Eu não sou, não. É sim. Eu não sou, não. Quem você falou não, triste, falou não. Porque eu não sou. Eu tô fazendo aqui, eu tô... Ué? Isso é bug. O que que tem que fazer? Não sei o que tinha que fazer. Nossa, eu fiz um bug vegano. Não, vegano, vegano. Eu não gosto dessas coisas. Vegano de gente morta. Que isso? Eu não. Que isso? Tem um lixo aqui, Dali. Ai. Que que tem que fazer? Ih, eu acho que... Cadê, cadê, cadê? Nossa, mas esse mapa é grande, hein? Eu tô caminhando aqui, ó. O que que tem que fazer? Ah, não. Que isso? É a branca. Como que digita? Por que que eu não posso digitar? Fazer alguma coisa incrível? Algum comando maluco? É só escrever ele. Não, o que eu tô fazendo? É a Lusami, é a Lusami. Ela matou os dois na minha frente. Eu não consigo digitar. É a Lusami. É só tu clicar ali no... No banco de chat. E clicar no normal e digitar. Eu tô... Eu tô tentando... Ih, eu acho que tu é impostor, hein? Achou. Só dizendo, só dizendo. Estaria fazendo tesque agora, moleque? Ah, quem... Como eu sei que você tá fazendo tesque? Porque eu tô na elétrica. Tesqueando. Nossa, ele... Ele tá tesqueando, ele tá tesqueando. Tem que matar as pessoas, né? Não tem que matar ninguém. Não tem impostor. Isso é coisa que o impostor fala. Isso é muita coisa que o impostor fala, tá? É o fake bigola. Era você? Era. Você era o roxo? Você é o roxo? Aham. Eu tô sozinho, não. Por favor, Lê. Eu tenho medo. Vem embora. Vem cá, vem cá. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu tô aqui com o cara. Eu achei um amigo. Oi, amigo. Achei um amigo? Achei. Você quer ser amigo meu e do meu amigo? Como é que você achou esse cara? Ah, pera. Eu tô aqui no main hall. Tá no main hall? Eu tô. Ah, tá aqui. Salão principal. Oi. Ah, eu tô aqui. Nossa, achei um corpo. Nossa. Quem será que foi? Eu acho que foi esse fúzio. Eu não consigo digitar, cara. Que ódio desse jogo. Por que esse jogo me odeia? Eu acho que foi... Esse, cara. Lei frag. Os caras perguntaram onde que foi. O cara respondeu. Lei frag. Oi, esse cara me... O cara me... Voltou animinho. Oi, amigo. Oi, amigo. Amigo? Amigo? Eu me mato e me chamo de amigo. Eu sou teu amigo. Traíra. Eu não sou traíra. Relaxa, relaxa que agora eu vou matar todos pra você ver. Fala onde é que tá os homens que eu mato. Eu preciso matar esse marrom. Quero saber onde é que tá o marrom. Achou. O cara passou na lambida. O cara passou na lambida. Olha lá. Ele vai passar na lambida. Olha lá. Olha lá. Essa porta aqui, hein? Olha o meu xe... Que portinha, hein? Olha ele subindo. Olha ele subindo. Ô. Ô, logo. Ô, que isso, cara. Que legal que tu faz com o cara. Fora. Falou, irmão. Falou, meu truta. Fuzi. Tá agindo naturalmente aí? Fala dançadinha pra ele. Nossa, tem uma missão aqui nessa mesa de sinuca. Sapa todas as bolas. O cara fez a trairagem de falar. Nossa, eu tô com medo, amigo. E eu fui ajudar ele. Não acredito. Trouxão, mano. Não, não. Tudo bem, pô. Tudo bem. Agora você vai ver. Tá na sala principal. Ih, pegou. Coisa boa. Coisa boa. Corto. Não sei de que. O cara mata. Não sei de onde apareceu esse corpo. Gente, que coisa estranha. Você matou. Começou a subiar. Eu vou ter um homem. Falta quem? Falta quantos? Ixi. Ixi. Agora vai ter que ganhar na laia. Vai ter que ganhar na lábia. Mas eu não consigo digitar. Como é que eu vou ganhar na lábia? Agora vai ter que ganhar na lábia. Vai lá. Mas é que você não entendeu que só tem frases prontas, né? E tipo, todas são horríveis. E tu tá escrevendo em inglês. O pior é que tu. É, então. A galera não vai entender. Ah, falta nele mesmo. Vai lá. Não, eu votei no outro cara. Votei no verde. Eu ganhei, pô. O mudinho ganhou. O mudinho ganhou. Aê, mudinho. Ele não era o impostor. Mas tchau, amigo. O vitorioso fake bigola, pô. Ah, não. Vou de novo. Vou de novo. Eu quero pelo menos uma sem impostor. Fake bigola. Fake bigola. Ah, não. Eu só crio meio. Ah, não. Fiquei muito. Da última vez. Ai, eu passei perto do telinho. O telinho olhou pra mim. O telinho? O telinho. O telinho olhou pra mim. O telinho. Ai. Ai, o que eu tenho que fazer aqui? Deixa eu usar essa aventurinha aqui. Oh, quer dizer. Opa. Opa. É piada, é piada, é piada. É piada, 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 piada. Seria a pena se o cara fosse lá, apertasse o botão e falasse. O cara falou que tá na tubulação. O cara falou que inacabora pra mim. Ah, não. Não. Não, nem freg. Não come o meu cu. Ah. Oh, oh. Eu tô olhando, tá? Tô vendo isso, tá? Não. Só deu pra ver. Só deu pra ver. Tô correndo de funilha ali. Não. Aí. Aí. É sim. É sim. É o verde. É o verde. É o Angel. É isso aí. Pode votar. Pode votar. Diz que o corpo... Diz que ela tava do lado do corpo morto do... Que... Que... Diz o verde. A Angel tava perto do cinza. Esse cara cinza. A Angel do lado do corpo morto. Esse cara cinza. Foi as únicas coisas que veio à minha mente. Eu mandei vote, Angel. Já biroca. Já biroca. Aí. Se tu vem com esses papos aí de... Tá ligado, né? Tá ligado, né? Ah. Ah. Primeira oportunidade vai ser... Vou votar em você. Ah, meu. Eu tô de suave. Ah, não. A Angel não vai votar. Vote Kiki nela. Ela não vai votar. Ih. Tomou eles. Oxi. Oxi. Ah, dois. Dois votou em você ainda, caramba. Era os dois. Ah, não. Ela não votou. Ah, lá, ó. Agora a confiança subiu. Agora a confiança subiu lá em cima. Ai. E já biroca. Assim, a pancinha tá comigo. Já biroca. Já biroca tá comigo. Já biroca tá estralando. Oh, que isso? A biroca tá contigo? Caramba. Que isso? Que isso? Que isso? Ih, acho que eu morri agora. Fazer minha tese aqui, né? Porque eu sou inocente. Uhum. Fazer a tese. Pareceu suspeita agora, eu sei. Pareceu muito suspeita. Mas eu juro. Ai, titã. Nossa, se for eu, foi o azul. Foi o azul bebê. Azul bebê, já tô avisando. Ele tá muito parado aqui. Azul bebê. Bebê. Ah, não. Não, azul bebê. Azul bebê ali. Azul bebê ali. Azul bebê ali. Azul bebê tá puto. Azul bebê. Tenho certeza que eles comem. Comem. Eles comem o quê? Ah, tô no cofre. Tô no cofre. Aê, completei minha tese. Ah, tá no cofre. Ah, tá no cofre. Ah, para. Ah, tá, tá. Três. Para de fingir que tá fazendo task, mano. Não, não. Não tô fingindo, não. É que eu sou bom, meu zero. Eu acho que não é o pancinho deus. Ai, meu deus. Ué. Meu diamante. Nossa, foi a testa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Ixi. Ai. É pancinha? Não. Leia, é você. Fala agora. É pancinha. É pancinha, eu juro. Você jura? Eu juro, eu juro. Então eu vou votar, mas se for você eu vou ficar muito puto. É pancinha. Votei, votei, votei. Ó, ela vai falar que vai ser um de nós, ó. Tem que migola. É óbvio que é um fake migola, né? Ah, vaval. Vou mandar um vaval. Não, foi muito engraçado que ela te acusou. Do nada. Tu tá me acusando. Do nada, foda-se. Olha lá. Lindo, lindo. Lindo. Olha lá, victory. Carregamos. Achei engraçado, achei engraçado. Muito bom, muito bom.